Eu acho que daí o próprio Mercosul vai ter consciência que se ele quiser especular vai vir de outro lugar, então os players do Mercosul devem vender um pouco disso, tenho certeza, e aí imediatamente começa a chegar. O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo, o governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa e ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito que a partir de 30, 40 dias já está chegando. E aí o consumidor vai ter um número X de pacotes para comprar nesse preço, existe isso ou não? Não vai ter esse racionamento, esse controle não, só que eu acho que é algo natural, o mercado volta aos patamares que estavam, acabou a especulação. Se tem alguém especulando, mas tem o governo atendendo com o preço justo, o mercado vai voltar para o preço justo, nós não queremos afrontar ninguém, não é longe de ter qualquer intervenção, até porque, vamos lá, o Brasil produz em torno de 10,5 milhões de toneladas de arroz, não são 300 mil que vai fazer intervenção no mercado, mas vai balizar, não vai deixar de ter especulação. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.